Música Pronto gente, a gente está aqui agora no setor de guarda-roupas E aqui a gente tem o que? Tudo separado por programas Ou seja, cada programa tem a sua gôndola, a sua arara, o seu box, enfim, o que vocês quiserem chamar Aqui é o box, a gôndola do Sr. Raul Gil Então tudo aqui, tudo que vocês estão vendo aqui é para o programa do Raul Gil De figurante, às vezes alguém vem cantar, não tem uma roupa adequada para poder usar A gente empresta, a gente vai lá, faz a medida certinha, empresta a roupa certinha Aqui também do Raul Gil, aqui ó, casos de família Muitos participantes às vezes vêm e não tem roupa adequada para usar, a gente empresta também A gente sempre ajuda todo mundo aqui, ó Celso Portioli Olha gente, o que a gente achou aqui Silvia Abravanel, ou seja, eu Nós, olha aqui alguns dos macacões nossos aqui, ó Os vestidos que eu uso nos programas, quando eu sou combinada para algum outro programa que não seja o nosso Tá aqui, ó Nossa arara, que bonitinha Olha só esse vestido aqui, que chiquérrimo, gente Olha que coisa mais bonita, ó, de brilho Lindo de viver Ah, olha lá, ó, que a gente gravou com a Rebeca Abravanel, olha aqui, ó Que ela usa as roupas que ela usa no Roda Roda Jequiti Olha que legal, olha cada roupa chique da Rê Olha que linda essa saia Uma mais linda do que a outra Muito, muito bonitas as roupas da Rebeca Eu gostei disso Olha, a praça tem bastante, guarda bastante coisa dela, né? Olá, qual é seu nome mesmo? Sônia A Sônia trabalha aqui, né, Sônia? Sônia, quantas roupas mais ou menos vocês têm aqui? Aproximadamente umas 100 mil peças 100 mil peças de roupa, gente, de todos os programas, ou seja, né? De todos os programas, ou seja, né? E vocês têm esse catálogo? Tem tudo certinho, o catálogo precisa de um vestido vermelho da Praça Nossa Vocês já sabem onde é que tá, tem os boxes, os lugares Gente, eu falo que é casa de formiga isso aqui Porque é impresso, imagina, entre 100 mil roupas Eu preciso de um vestido vermelho da Praça Nossa Ela corre lá e já tem esse vestido vermelho Muito obrigada, viu? Muito obrigada e bom trabalho pra você Olha aqui, ó As roupas das bailarinas do Domingo Legal Olha que chique, gente E tudo feito por aquele setor de costura que eu levei vocês pra ver Olha só, muito bonito, muito bem feito Todos iguaizinhos Tudo praça Tudo praça isso aqui, gente Olha ali, as caixas de boina, tênis de bailar feminino, masculino Tênis branco, sapatilha, coldre Coldre é o que o policial usa Toalha de mesa, acessório Olha uma caixa todinha, dizia, bonitinho Pantufa, lenço, enfim Olha que linda essa roupa aqui Olha que bonito Gostei, uau, que chique E, gente, a maioria é tudo feito aqui pelo SBT, tá? Então é trabalho de formiga mesmo Muito legal isso, né? De novo eu aqui, toda de óculos Paramentada, por quê? Porque a gente entrou num setor que vocês podem ver Que é todo fechadinho O setor de cenografia Onde é construído todos os cenários que são feitos aqui no SBT E o Thiago, novamente, vai nos acompanhar Vai aqui nos ajudar, dá informação pra gente Olha o tanto de máquina que tem neste setor, gente É máquina de todo tipo, né, Thiago? Essas são máquinas pra corte de madeira, né? Daí tem a serra, tem algumas que são automáticas, que é a seccionadora Feito pia, lixadeira Todo o processo que é feito em madeira é feito aqui E olha que limpeza, que organização Todas as áreas delimitadas direitinho pra ter segurança Todas as madeiras aqui, compensado A milimetragem toda deles, tudo certinho Muito legal, né, gente? É o que eu falo, é casa de formiguinha mesmo Tudo muito bem arrumadinho aqui, com proteção A gente não está usando os capacetes de IPI Porque eles não estão fazendo nada aqui dentro Eles não estão mexendo com nada Porque senão a gente estaria de... Não tem risco de queda Não tem risco de queda, não tem risco de acidente Mas a gente está usando óculos pra respeitar as normas dos bombeiros, inclusive Que perdem as normas de segurança Então a gente está aqui, certinho, usando E olha aqui ó, manter limpo E a gente pode ver que mesmo que mexa com serragem, com madeira, com tudo É bem limpinho, bem organizadinho Olá, boa tarde, tudo bem? Muito legal, né, gente? Muito incrível Olha o tanto de madeira, de tudo quanto é tipo Tem canos, tem estruturas de alumínio Muito legal isso É aqui a parte dos pátios, pátios de máquinas E desse lado a bancada, onde os marceneiros constroem as peças Olha que legal, gente É tudo muito bem divididinho Muito bem organizadinho aqui Muito, muito legal mesmo, viu? A gente saber... Eu trabalho há tantos anos nessa emissora, gente Tantos anos, tantos anos Desde os meus 16 anos E a gente sempre ouve falar, né? Fábrica de cenário Que os cenários são feitos aqui Mas a fundo mesmo Eu nunca tinha entrado Então pra nós, pra mim também É a primeira experiência que eu estou vivenciando aqui De conhecer esse setor De saber onde são construídos os nossos cenários E é legal também estar mostrando pra vocês Pra vocês saberem direitinho Como é que funciona A estrutura que chega na sua casa Aquela árvore gigantesca do Bom Dia e Companhia Aqueles cenários, os bonecos Como é que chega até a sua casa Então é legal a gente poder mostrar isso pra vocês Muito obrigada, Vi Thiago Pelo seu carinho aí com a gente Com o pessoal que está nos assistindo em casa Com os meus fãs, inclusive Nossos seguidores aí Na nossa página De ter mostrado todos os setores aí do Holter Aqui também da Fábrica de Cenários Muito obrigada, viu? Obrigado também Bom trabalho pra você Recebê-la aqui Volto sim Muito obrigada Volto sim Tchau, tchau Tchau Nem preciso dizer que setor que a gente está, né? Com essa pintura linda atrás de mim Do Ayrton Senna Estamos no setor de pintura Ou seja Onde são feitas as pinturas dos cenários Aquela coisa bonita que vocês veem No Bom Dia e Companhia Eu vou citar mais o nosso programa Porque é o programa que é nosso, né? Inclusive eu recebi a informação do Newton Que daqui a pouco vocês vão conhecer quem é Que todos os dias Que monta e desmonta o cenário Todos os dias são pintados os cenários Todos os dias Então, ou seja Monta o cenário do Bom Dia Vai lá, pinta, retoca, faz bonitinho Desmontou o cenário Volta pra cá Pinta de novo o cenário Aí amanhã vai montar de novo Pinta de novo o cenário Ele falou pra mim Que aqui o setor de pintura São 24 horas de gente trabalhando Não é não, Newton? Por favor Tudo bem? Tudo bem? Prazer e muito obrigada de nos receber aqui Conta pra nós mais a respeito desse setor aqui de pinturas Então, como você mesmo disse Aqui nós fazemos todas as pinturas de arte E as pinturas lisas Que são as montagens dos cenários Os pintores de cenários E as pinturas de arte Como no Bom Dia Aquelas provas que você faz No seu programa A gente retoca A gente faz elas E tem um adereço também Que faz os bonecos Toda a parte das provas do Bom Dia Calma que a gente vai chegar lá, gente Fiquem curiosos aí Mas a gente vai chegar lá Eles trabalham Tem horário Ou é tipo Dia inteiro Tem gente aqui? É, nós temos pintor 24 horas por dia Desde as 7 da manhã Até as 4 da manhã Então eles vão se revezando A equipe vai se revezando A cada 6 horas Troca a equipe E aí vai diminuindo o número de pintores Mas a gente atende a todos Principalmente na madrugada Que são as montagens do cenário Muito bem Ele tá fazendo o que? Essa é uma pintura de cenários Essa coluna é do programa Eliana Que vai ao ar amanhã É uma surpresa Que ela vai fazer do sertanejo Amanhã no programa dela Certo E ele tá preparando a coluna, né? Uma coluna que vai nesse especial aí Muito legal Gostei Vamos lá Olha só, gente Quanto cenário Quanta coisa E olha só que legal Essa aqui deve ser uma pintura De imóvel mais gasto, né? Mais antigo, ou seja Essa é uma parte da novela Essa é da Poliana São as colunas da novela Poliana Que ela tem que ter um tratamento De antiguidade Que você mesmo falou Sim Então isso é uma pintura de arte Aí os pintores de arte é que fazem, né? Que legal, gente É uma pintura artística Tudo madeira isso aqui, tá, gente? E você olha na televisão Parece o quê? Parece cimento Parece tijolo Parece parede rebocada Mas, ó É madeira Pura madeira E olha só que legal, gente Acabei de ver uma coisa Que bonito você entrar num setor Que as pessoas trabalham E você ler uma frase Mude suas atitudes E mudará o mundo Não critique Auxilie Juntos somos mais fortes Somos o tamanho de nossos sonhos Instale os teus moinhos Que Deus lhe dará os ventos Que bonito isso Isso dá força pra gente o quê? Pra gente trabalhar em equipe Pra gente aprender Pra gente admirar O trabalho do próximo Do nosso próximo E a gente também Querer, né? Ajudar sempre o próximo Saber que a gente não faz nada sozinho Que a gente não faz mesmo nada sozinho A gente precisa de um monte de gente Um precisa do outro A gente faz A gente chama de produção aqui Produção é como se fosse uma engrenagem Um depende do trabalho do outro Agora a gente tá entrando no setor de Adereços Adereços O que seria o setor de adereços? Aqui nesse setor São feitas todas as roupas Que adereçáveis Ou seja, todos os bonecos O melocotão do seu programa Lá atrás E depois os seus bonecos Os greens Os greens Toda a sua produção Que você pede Que é o seu infantil É feito aqui Da casa também Mas o nosso forte É o infantil Que é o seu programa E o Poliana Ultimamente a gente tem trabalhado Muito pra vocês, né? Então a gente faz tudo aqui Todos os bonecos Manipuláveis ou não É tudo esculpido aqui Eu tenho escultores A abelha manda foi feita aqui? Foi feita aqui Ai, gente Aqui onde nasceu a abelha manda Que linda! Todas as suas ideias São materializadas aqui Você tem a ideia lá E a gente refaz A gente vai estar vendo, gente A gente agora vai ver Vocês vão saber O que significa um adereço Ou seja Pega os greens Aquele boneco verde Ai ele vai lá e põe Ó o lacinho A mochilinha Põe a roupinha Põe o cintinho Aqui ó Pronto Chegamos Isso aqui provavelmente Seja o adereço De algum personagem Isso vai entrar no ar hoje Pro ratinho É aqueles bonecos Que ele vai fazer uma dança Uma brincadeira Ele vai vestir Ele vai ficar no meio E os bonecos vão acompanhar A dança que ele faz É uma brincadeira Vocês entenderam, né? Isso aqui vai entrar no corpo De um boneco Não é uma pessoa É um boneco Que está sendo preparado aqui Está sendo montado Uma moça De salto alto E de vestido E aqui eles estão montando O Moacir e o Marcelo São os pais dos greens Que fizeram todas aquelas fofurinhas Pra quem eu dou bom dia Tem lacinho Tem mochilinha Tem os instrumentos lá Tem os martelinho Caneta Do Otto Óculos Todas as coisas A abelha Amanda Tudo isso Eles que fizeram aqui No setor de adereços Oi Olha Primeira versão Do seu boneco Que ele fez Olha que lindo Esse aqui Era o DJ Green Que foi a primeira versão Dos greens nossa Que ele era O nosso despotecário Ou seja Ele tocava as músicas Do nosso programa Que bonitinho Muito fofinho mesmo Muito gracinho O filhotinho de vocês Viu? Muito bonito mesmo Muito obrigada E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham curtido muito Ah E eu me recebi A informação aqui Agora a gente passou A tarde inteira Aqui no SBT Mostrando pra vocês Todo esse O cenário, né? Todo esse Como chega Um programa Na sua casa Peraí que eu vou tirar Meu óculos Pronto Como é que chega Um programa pronto Na sua casa Com cenário Com figurino Com adereço Com todas aquelas Belezas que vocês recebem Na casa de vocês E quem pediu pra gente Fazer esse programa Essa pauta aqui Foi a ideia do Silas Eduardo Um beijo grande Silas Eduardo Muito obrigada Pela sua ideia Incrível Porque eu também Acabei participando De uma parte Que eu também Não conhecia A gente trabalha A gente sabe Que existe o setor Tudo Mas a fundo mesmo Eu nunca tinha ido Então hoje também Eu curti muito De estar passeando Aqui pelo SBT E mostrando O trabalho das pessoas Mostrando o setor Setor a setor De como chega Um programa Na sua casa Um beijo grande Pra todos vocês Muito obrigada Davi o Silas Um beijo enorme Pra você E até um próximo programa Gente Tchau